Graças a Deus por sua vida, graças a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez com o H11. Deus está aqui, Deus está aí. Bem-vinda, bem-vindo. Mas hoje eu quero falar sobre coragem. Deus nos dá coragem, Deus nos quer com coragem. Deus quer homens e mulheres corajosos. Nós não podemos ter medo. Muitas vezes preferimos nos esconder atrás de nosso medo, atrás de nossas fraquezas. No último episódio a gente viu Jeremias talvez tentando levantar um problema e colocar um problema para Deus e até dizendo que Deus não seria capaz de resolver aquele problema. Deus, eu sou um problema. Não vai dar nada certo esse teu plano. E Deus diz, não é nada disso, Jeremias. Eu te quero, estou te chamando e vamos lá. Pronto. É isso. Vamos continuar lendo aqui alguma coisa. Olha só, o verso 7. Você lembra o que diz o verso 7 do capítulo 1 de Jeremias? O Senhor me disse, não diga que és muito jovem, porque a todos que eu enviar, você irá. E você dirá tudo o que eu ordenar. Agora vem o verso 8, que eu quero me prender hoje. Não tenha medo de ninguém, Jeremias. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Que palavra é esta, gente? Como Jeremias não se tornaria o que se tornou? Depois de ouvir o próprio Deus falando isso. Não tenhas medo, Jeremias. Seja corajoso, Jeremias. Interessante que Deus estava chamando Jeremias num momento muito conturbado, Quando o pai de Nabucodonosor iria assumir o reinado da Babilônia, Quando na Síria haveria uma reviravolta muito grande, Quando em Judá, em Israel, também estavam tendo acontecimentos tremendos, Neste ponto Deus está escolhendo Jeremias. Veja, Deus não se engana em nada, né? Ele levanta homens, mulheres, com coragem, com palavra, com ousadia. Muitas vezes a gente fala uma frasezinha aqui mais forte e já vem comentários, já. É verdade, eu acho interessante isso. Eu não quero me colocar no lugar de Jeremias quem sou eu. Mas eu sei que tenho uma missão. Eu sei que Deus forjou as minhas cordas vocais Para que eu fizesse o trabalho que estou fazendo. E se eu não falar, eu estou pecando. Mas eu percebo que muitas vezes a gente fala alguma frasezinha mais forte, um pouquinho, pronto. Já vem comentários, já vem dislikes, né? Você já viu, sempre tem um, dois, três ou mais dislikes, né? É, vem e-mail. E, pastora de São Bruno, o que que deu aí? É, as pessoas ficam revoltadinhas com algumas frases que a gente fala. Deus nos quer com coragem para alertar, para chamar, para aclamar. Bom, política nem se fala, né? Se eu falar alguma coisinha de política, pronto. O mundo ruiu. Acabou-se o mundo. É incrível. Jeremias estava sendo chamado para tocar em todos os assuntos. Para escrever palavras de Deus fortes contra reis, contra esses monarcas, contra os políticos. É verdade. Você já leu o livro de Jeremias? Nós vamos ver isto? Tenha coragem, Jeremias. Não se intimide, Jeremias. Fale. Deus nos levanta para termos coragem. Então, até vou pedir a vocês aí, quando eu tiver que abordar algum tema aqui e falar, por favor, ore, não venha já com um comentário chamando atenção ou mandando um e-mail, né? Eu acho interessante. Tem uma pessoa que sempre, às vezes, quando eu toco no assunto político ou economia ou alguma coisa no meu programa, ele manda uma mensagem dizendo, prega a palavra, pastor Edson Bruno, não fala em política. Será? Deus nos chama para agirmos como autoridade. Não podemos ter medo. Se você sente de falar algo, fale. Tenha coragem. Olha o que Deus diz para Jeremias. Não diga que é muito jovem para começar a história. E depois, não tenha medo deles. Deus é tão claro, né? Não tenha medo deles, Jeremias. Não tenha medo deles. Deles quem? Desses reis. Monarcas aí. Desses políticos. Dessa turma grande aí, Jeremias. Dessa turma que pensa que são grandões. Não tenha medo, Jeremias. Eu te dou autoridade, não é? O que temos aqui? O que temos aqui? Vamos ver? Não tenha medo, Jeremias. Você vai falar tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo. Estou com você. Para protegê-lo. Diz o Senhor. E agora, para terminar hoje. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca. E o Senhor me disse agora, Jeremias. E o Senhor me disse agora, Jeremias, ponho em sua boca as minhas palavras. Veja. Eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Você se arrepiar. Você se arrepiou aí? Eu senti calafrios aqui. Olha, a autoridade que Deus dá a Jeremias. Tudo isso para Jeremias. É aqui que eu vou terminar hoje. Gente, Jeremias, eu te dou autoridade sobre todas as nações. Reinos, monarcas, políticos, todos vão te ouvir. E você terá autoridade para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar e plantar. O menino de Anadote. Quem estava recebendo toda essa autoridade? Resposta. O menino de Anadote. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, meu Deus, por que nos chamas. Obrigado por estarmos estudando, Jeremias. Obrigado por Tua bênção que cai sobre nós hoje. Amém. Curta o vídeo e comente. Até amanhã.